Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio e a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. No vídeo 224, lançado no dia 8 de junho de 2019, o Porfírio falou sobre o 3 mais 3. Todo mundo diz 3 mais 3, 6. Porfírio falou que 3 mais 3, 33. Porfírio, que história é essa? 3 mais 3 não é 6, é 33? O 3 mais 3 é colocar o 3 na frente do 3, né? Não tem erro nenhum, não é uma conta de aritmética. Mas eu gostaria que a gente chegasse à seguinte conclusão, com a formação do ser humano e a formação do corpo humano, pedindo aqui que a Sônia nos mostre aonde está no segundo fascículo da réplica, uma lição que vai nos conduzir a essa curiosidade do 3 mais 3. O princípio da formação do ser humano. E assim, a vida foi constituída, destinada, que aparenta tudo ser e, na verdade, a vida nada é. A vida surgiu de uma arte natural pela consequência da deformação que deu causa a serem assim como são. Que, para projetar a máquina humana, houve o senso geográfico racional para descrever o mapa da formação do corpo humano. Como adiante, será especificado os pormenores de sua formação. Então, na formação da especificação dos seres, foi uma forma trabalhosa para dar causa e efeito à diferença entre todos. Mais à frente, o racional superior complementa com uma outra mensagem. Continuação da formação do corpo humano, a origem verdadeira. Em primeiro lugar, o esqueleto. Em segundo, a planta da máquina. Em terceiro, os vírus de composição de energia racional. Quarto, a condensação de energia racional, que foi o material usado pelos vírus para a formação da máquina do corpo humano. Então, todos esses vírus de energia racional, como material, usando a condensação racional. A condensação é uma espécie de como aqui aparecem os corpos de energia racional. É uma condensação racional. Para melhor dar entendimento o que é condensação racional. Toda esta planta, feita pelo racional, para dar prosseguimento à vida racional, devido à extinção dos que se extinguiram em cima da planície e em cima da resina. Então, para dar continuação à vida racional, tomou nova vida, de forma diferente, que foi o princípio da existência do ser humano. Então, há uma diferença entre corpo humano e ser humano? É o que a gente percebe. Porque o ser humano é o todo, é a vida em si. E o corpo humano é a máquina. É a questão do maquinário, como ele é formado. E que hoje nós trouxemos este assunto, porque nesta simplicidade, que às vezes surpreende pessoas de uma formação científica biológica mais apurada, mas aqui está uma resposta para os cientistas que querem saber como que as nossas células-tronco, que são, para eles, absolutamente todas iguais, quando chega ao número 64, se não me falha a memória, mas o doutor Carlos é que vai dar esse parecer, que ele tem essa formação melhor do que a minha, é claro, todas elas são iguais, aparentemente, para a ciência biológica. Mas, a partir dali, cada uma assume um papel diferente, para formar um tecido, um órgão, todos, e aí é o desdobramento onde a ciência não alcança a enxergar aquilo que o racional superior fala da condensação da energia racional. Mas eu passo essa bola agora para o doutor Carlos, por gentileza, com considerações. É verdade. Esse assunto é metafísica, né? Metafísica é uma coisa muito séria, porque a gente conhece a física. Pode palpar, pode pesar, pode cortar, costurar a parte do corpo físico, mas o racional superior, ele está nos revelando o conhecimento verdadeiro que nos falta para entender o que é ser humano, o que é corpo humano. O corpo é de matéria orgânica, é uma máquina, isso aí, século XVI, é, humanis corpores fábrica, acho que é vesalho, se não me falha a memória. Então, é uma máquina de matéria orgânica e ser humano tem que incluir o campo eletromagnético pessoal. Esse campo biomagnético, ele pré-existe a formação dessa máquina. Cada um campo eletromagnético pessoal é uma pessoa, é uma psicofísica, é um corpo de energia, é um centro astrológico. Em biopsicoenergética, tem até, em gravuras, foi até mostrado ao mestre, na década de 80, ele confirmou, uma revista Planeta Edição Especial de Biopsicoenergética, mostrando esse corpo de energia. Primeiro está no astral, depois as forças cósmicas do karma pessoal, fazem ele vir até aqui, nesse campo material, geralmente estacionam do lado esquerdo, porque o ovário esquerdo tem uma aura vermelha, protege mais, e há uma disputa, aqui embaixo é uma guerra de energias, né? E depois, quando tem a concepção, é esse corpo de energia que vai ser o modelo organizador biológico. Cientistas até aqui no Brasil, há mais de 40 anos, físicos já usavam essa terminologia, né? Modelo organizador biológico. Então, as virtudes são vidas. Nós éramos racionais, puros, limpos e perfeitos, perdemos as virtudes e perdemos o corpo. São, didaticamente, são duas coisas diferentes. E o 33? O 33, relacionado às vértebras, né? E é relacionado também à evolução. Isso depois que a gente perdeu todas as virtudes, e a última virtude deu causa à máquina do raciocínio, aí o verdadeiro Deus fez a forma do animal racional no chão. Os engenheiros, chefes da deformação, vieram fazer a planta, né? E essa é onde entra essa condensação racional. Massa de energia cósmica, né? E vírus de energia cósmica, montando o esquema do corpo. Ele chama planta e mapa, né? A parte chinesa de acupuntura também fala o mapa dos meridianos. Quando chega a ter um corpo de matéria, para andar aqui na matéria, teve que ter a coluna, né? A coluna teve que ser articulada. O animal racional, diz assim, esse é o único que anda em pé, é bípede. E isso tem um custo biológico, porque é antigravitacional e tal, tal, para ter os movimentos e tudo. A coluna tem esses degraus todos, né? Essas vértebras são degraus. E a energia elétrica e magnética, ela está condensada lá no primeiro chakra. E o habitante, a parte do habitante que está materializada em forma de máquina do raciocínio, está lá no topo da cabeça, né? A glândula pineal. Então, essas vértebras, elas são depósitos de energia em potencial. A evolução do ser humano, psicofísica, está relacionado a esse movimento da energia elétrica e magnética se transmutando, evoluindo, para se tornar mediadora, ascender, que eles chamam de energia kundalini, lá na Índia, né? Perfurando de baixo para cima os bloqueios energéticos e despertando as qualidades. No quinto chakra, a pessoa consegue falar com todas as formas de vida, com os bichos, com os irracionais, com as plantas, falar, conversar mesmo, né? Todas as formas de vida conversam entre si, na sua espécie. O ser humano conversa com os seres humanos falando por causa do pensamento. Mas quando estiver raciocinando, não fala mais e conversa com todos. Então, esses 33 degraus de subida estão relacionados na parte mística, né? A parte de maçonaria tem o grau 33 e isso aí está relacionado ao despertar dessas energias quando está acendendo. A energia elétrica e magnética está se refundindo em energia mediadora racional para depois haver a volta do habitante. Só fazendo uma análise numerológica, que eu adoro mexer com os números, eu vi a seção da coluna vertebral, me corrija se eu estiver falando de alguma impropriedade médica ou biológica, mas são cinco vértebras de cervicais, não é isso? Seis. São cinco cervicais? Seis. São seis? Seis. Seis ou sete? Bom, quer fazer essa coisa porque eu encontrei uma referência falando justamente que são 24 vértebras, eu vi isso no YouTube, deixa eu ver aqui, são 24 vértebras de, rapidinho aqui, então a minha informação não está procedendo, são 24 que são móveis, né? E as outras nove são cinco no sacro e quatro no cóccix, ou cinco, quatro no cóccix e cinco no sacro, que não são móveis, elas são como se fossem um corpo só, não é isso? É. São dois moldes, né? É. Então, deixa eu ver aqui, é C1 a C7, eu li como cervicais, são sete cervicais. Torácicas são 12, T1 a T12, até usado muito pelos ortopedistas. Isso. E as lombares são cinco. Isso. L1 a L5, eu sei inclusive porque é cada uma enumerada. E elas têm o fluido, aquela coisa toda, tem a parte do nervo e foi exatamente a parte inicial que foi feita no chão, foi a coluna vertebral, foi a planta. Em cima desta planta inicial é que vem a massa de energia cósmica, quer dizer, a terra ainda não existia da forma que ela é, isso é uma descrição muito, muito anterior à formação do nosso mundo. Mas o corpo humano já estava sendo formado. É aquela história bíblica, Deus pegou do barro e soprou, mas só que ali foi muito rápido, agora aqui a gente vê os detalhes, exatamente as minúcias de como que isso foi feito. mas a referência é toda astrológica aqui pelo que eu pude entender, porque o total é 24, que é o dobro de 12, são 12 torácicas, 5 e mais 7 e faz todo o jogo da astrologia, como que ela comanda e etc, etc, cada um que vai estudar. Não por acaso, a maçonaria, ela usa o 33 como níveis de conhecimento, mas a gente sabe que os maçons têm um grau acima. Eles sabem que não param no 33, eu não vou revelar isso aqui porque eu também não sou maçom, mas a gente ouve falar. E então a maçonaria surgiu depois que houve a extinção do alfabeto astrológico, em que as pessoas deixaram de seguir o alfabeto astrológico. E a planta já estava feita de tudo como tinha que acontecer. E essa é a revelação e a constatação que a gente tem na cultura racional. E aí a gente começa a entender exatamente o que aconteceu com a humanidade e é a continuação da vida eterna que nós estamos aí. Então aí essa brincadeirinha do 3 mais 3 dá 33. Não por acaso também os médicos antigamente usavam essa coisa, né? Fala 33 para auscultar as batidas do coração, não era isso? Não só por acaso, né? Porque a vibração e coisa e tal. Pode querer complementar mais alguma coisa. O 33 é na pneumologia, é o frêmito tórico vocal, né? E que aí faz um rumor, o médico pode sentir se está com maciceis ou se está aéreo o pulmão, que deve estar aéreo, né? Uma pneumonia, ele fica maciço porque está encharcado. E o 33 é fácil de sentir com a mão, a palma da mão no tórax. Doutor Carlos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Relendo o oitavo fascículo da tréplica, eu vi numa mensagem um racional superior dizendo que os micro vírus, dentro do assunto do que está sendo conversado, os micro vírus são de energia cósmica degenerada. E, ao delinear a formação do corpo humano, cada micro vírus teve a incumbência de criar uma parte no corpo. Um se incumbiu de criar a cabeça, o outro os braços, as pernas, as veias, as artérias. E isso me fez lembrar uma montadora de carros. Eu fiz uma comparação imediata com uma montadora. Que numa montadora, cada um monta uma parte do carro. Se eu estiver equivocada, pode me corrigir. um trata da parte do motor, o outro das rodas, das portas. Essa comparação faz sentido? Faz sentido completamente. Eu estava lendo ontem no oitavo fascículo da Tréplica e achei interessante. Só para concluir aqui e dar uma referência extra, ilustrativa, no apócrifo de João, do texto apócrifo de João, evangelista, ele usa o termo aeons. São os aeons que fazem, são esses engenheiros siderais, ou de energia, como queiram entender, em que ele fala os nomes, inclusive, que lhe foi revelado esses nomes. Um faz o dedo mindinho, o outro faz o outro dedo, o outro faz a articulação. Ele fala isso tudo lá naquele livro apócrifo de João, evangelista. Exatamente nesse sentido que a professora Nádia acabou de ventilar aqui e que é o motivo de um grande motivo de estudo que a gente precisa fazer, que compatibiliza o que está sendo revelado agora no terceiro milênio, na cultura racional, que é a fase do terceiro milênio, com tudo que já foi dito em outras ocasiões, mas que ninguém conseguia fechar a conta. Hoje nós conseguimos com a cultura racional fechar a conta da maçonaria, da parte religiosa, a evolução da filosofia, tudo, tudo fecha na cultura racional, com toda certeza. Mas este conhecimento só será contido dentro de cada um de nós pelo desenvolvimento do raciocínio, porque o desenvolvimento do pensamento e da imaginação não vigoram mais. A natureza não rege mais pelo pensamento, pela imaginação. Ficar imaginando ou ficar pensando sobre este assunto não vai nos levar a nada. O que nós temos que realmente nos ligar é no desenvolvimento do raciocínio e depois então começar a verificar essa conta, o que que era realmente a astrologia, a finalidade e o que que passou a ser na vida da matéria. E aí está uma resposta para a ciência, sutilmente, que antes de haver toda aquela divisão das 64 células-tronca, que elas vão se dividindo como se fossem iguais, mas elas não são iguais. Por gentileza, senhores cientistas, vamos desenvolver o raciocínio para que a gente compreenda que não existe mistério, nem fenômenos, nem enigmas na vida. A vida é de origem racional e o dono da vida está revelando de uma forma mais simples possível que quem não foi à faculdade possa compreender também. Por isso é que é importante que as pessoas saibam considerar isto e o nosso motivo foi apenas fazer quase que um despertar de curiosidade. O curioso, como disse Oswaldo aqui no início, a curiosidade não mata o gato, muito pelo contrário, pode salvar o gato. Não é isso, Oswaldo? Exatamente. E a cultura está aí para se salvar. E para você se salvar, tem que ler e reler o livro Universo e Desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like e inscreva-se no nosso canal. E muito obrigado pela sua atenção e um salve. E até a próxima.